E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte hoje eu tô aqui para falar com vocês eu vou falar sobre o meu farm né de gold e também de level né se vocês olharem aqui o meu mais forte é o meu crocodile tá leva 84 o máximo é o sem crocodile tá no 84 o relógio que eu vou evoluir um dia desse já tá no 72 é tem um mandibus no 82 o toque se colocou no 83 o banho está no 82 também e a mas mas queriam mas queira em ela tá no 80 fora isso eu tenho alguns outros aqui também tá level alto mas eu decidi que eu vou deixar esses aqui que eu tô primeiro lá você mais por exemplo tem a torteira no 75 robot no 57 eu acho que leve alto só isso esses aqui depois eu vou desculpar esses dois três na verdade né formar primeiro esse level sem depois eu far moto como que faz primeiro é com o mesmo jeito que eu ganho gold tá ó eu tô com 1960 de gold já liberou aqui o evento eu vou fazer vou até resetar aqui vocês vão usar essa essa opção aqui ó só que tipo tem algumas limitações por exemplo eu resetei já vai começar a contar então tem que derrotar um npc eu já vou fazer isso rápido que já para começar a valer o ruim é que só conta o timer aqui é de uma hora e meia que vocês podem fazer essa batalha se você estiver online no game então se vocês não tiver online não conta então eu vou batalhar aqui né vou começar por esse mapa esse mapa aqui atualmente é o mais difícil que tem por aqui dá para a gente ver aqui vai estar os quintal desafiando a gente já tem aqui em tem sanjins tem em ori 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 burgues ali tem também é eterna e tem aqui em art tome que é onde eu tô agora ó ó eu tô em arte também dá para ver que é art tome sempre ok esse aqui é o mais forte que consegui enfrentar eu já liberei mais um aqui mas eu não tô conseguindo matar ainda que essa em velstone aqui velstone cara é bem aqui ó só que tá uns npc muito forte aqui já é tensa vamos ver se eu consigo fazer novamente eu consigo fazer de primeira essa que eu já lá para o meu time né cada um vai ter que decorar como que o seu time faz mas no caso meu time já decorei aqui como que vai fazer então o que que eu faço eu vou vir aqui eu vou batalhar contra esse cara como eu já decorei e como eu já decorei que eu sei ele vai usar ataque elétrico sempre ele faz isso pessoal então assim eu luto aqui é muita XP né direta a mesma coisa vou dar um earthquake ao charizard ele vai dar primeiro o ataque do sol e aí ele já morreu o venossauro já é mais complicado que ele me usa um ataque às vezes ele me mata às vezes não vamos ver se vai matar agora eu não matou então foi mais rápida quando ele mata eu tenho que matar ele com outro Pokémon mas ó devolver vacilo mano eu fui falar com vocês acabei vacilando bom que eu mostro para vocês como que eu mato o próximo Pokémon que é o Snorlax o Snorlax ele não usa ele usa ataque ele só usa ataque do tipo normal então fica muito fácil para me matar o Snorlax com o Bennett porque ele simplesmente não me dá dano aí ó ele fica usando o Leste Resort só que não tem mais ataque então fica fácil matar ele e o lápis a gente pode ir de Sucker Punch mesmo e ó pronto olha só pessoal 75 de Gold ganhei Pokébola olha o tanto de XP vocês viram ali eu ganhei mais de no meu tipo ele ó que por exemplo que é o que tá leva mais baixo que eu leve 75 eu ganhei 2.000 XP e tantos lá nele tem outra NPC ainda vamos ver se eu vou lá o ruim é que não fica muito tempo né então não não dá para a gente ver o ganhei também ali uma Pokébola não sei se vocês viram foi para mim abel e agora eu tenho 125 e ganhei também 75 F eu tava com 1.900 e pouquinho vamos ver quanto que eu vou terminar no final desse vídeo tem esse outro treinador esse aqui já é um pouco mais né que é mais complicado mas esse aqui é diferente porque assim eu tenho que dar tal senão ele vai dar stealth ela tentou dar stealth aí não pegou aí eu dou um drain e ele vai me matar ele sempre me mata aí agora que que eu vou fazer eu vou entrar aqui de Crocodile e vou conseguir passar o problema aqui é o Alakazam porque quando chegar na Alakazam se ele errar o Fox eu vou morrer ó se ele é o Fox aí eu passo e mato de boa se ele não errar aí eu vou ter que ir com outro Pokémon e matar ele mas normalmente por isso que pareça quem salva o é o time que é o banner de novo porque vamos ver se ele vai errar não errou então já morri em um ataque só muito roubado ele eu vi o de banho aqui eu dou um super punch já era o Alakazam aí vai de um gairo o gairo também é fácil eu dou um só que ele aqui só para arrancar HP dele mais ou menos eu entro de Eliott aqui são Thunderbolt ele já morre ó olha só pessoal aqui ó só ele ganhou 2465 XP ganhei eu ganhei mais um super pote eu ganhei 75 de Google agora eu tô com 42 por pote isso aqui cara para quando eu for para a liga vai ser assim excelente agora no final desse vídeo eu mostro para vocês é o pote que eu tenho com isso eu comprei Mender chip né que eu farmei bastante gold já com isso então eu comprei aqui esse membership aqui ó pode ver que tá ativado tá vendo eu ganhei um buchinho paguei 42.000 aqui ó comprei também é o evento da temporada no caso Game Pass isso aqui a gente compra no Shopping normal paguei 10k fora os outros itens que eu já comprei Olha o melhor acho que mano já tá evoluindo se você já tá ali no talo tá agora a gente tem que ir para outra cidade eu poderia ir de tp eu prefiro ir andando porque a gente tem uma hora e meia para fazer isso aqui ó porque dá para vocês eu tô vendo uma hora 25 minutos então eu vou andando primeiro porque eu já tenho que passar o tempo segundo que nossa luz aqui tá apagado agora que eu vim para aprender aí ó fica mais claro é eu vou andando porque a gente tem que esperar uma hora e meia para passar e outra coisa que é melhor andando que aí eu economize dinheiro se bem que para mim te porta teleportar como eu ativei o mente o membre chip aqui e era 30 de gold é muito barato mas eu prefiro ir andando mesmo assim vai que não adessa eu acho um pouco é uma chave é bem pertinho tá não é muito longe não vocês vão ver tudo que tem que fazer fazer esses três essas essas três primeiras batalha ela fica tudo perto uma da outra o problema mesmo é só essa cidade aqui ó essa aqui tem que ser de teleporte não compensa e andar na tela porque ela fica muito longe tem que passar em muitos lugares é complexo essa aqui não a gente atravessa essa caverna aqui ó e já chega acho que esse que é o caminho mais longe essa cidade que a mais longe que fica as outras outras fica mais perto um pouco e é vocês vai poder fazer isso assim que vocês vêm esse item provavelmente vocês vão ficar batalhando com o primeiro NPC eu vou chegar lá e vou mostrar para vocês porque como eu tô fazendo o caminho reverso que que eu faço eu primeiro vou até lá e eu deixo meu bicho lá e depois eu volto andando para trás né depende aí do nossa o a taxa de encontrar bichinho na caverna é ridiculamente alta né nem para ser um chá e nem doido vai pegar um gombo design para me usar e não aparece mano ok seguinte ó já tô aqui tem um aqui para a gente fazer nessa cidade mas tem uma lá em cima eu vou fazer de cima primeiro depois eu faço essa na volta que eu desci já pega a última cidade então eu nem sei quanto tempo vai desse vídeo mas eu vou deixar o vídeo inteiro sem cortes para vocês sabem mais ou menos quanto tempo que eu demore quanto de gol de que eu faço então tinha um 1900 e pouquinho né os potes infelizmente eu não olhei mas vocês viram ali que sempre ganha sempre você vai ganhar alguma coisa ou ganhar pode alguém a porção depende lá naquela naquele não pensei que eu lutei lá por exemplo eu joguei muito foi artescale vou mostrar para vocês artescale serve para recuperar magia do pokémon quando evoluiu quando ele passa do levo você pode recuperar magia eu vou fazer um vídeo também fazendo isso com vocês acho que o próximo vídeo eu vou mostrar isso ó cheguei ok aqui vocês já vão ver que é uma cidade um pouco mais fraca do que a outra porque eu tenho três treinadores nem essa daqui e dois ali em cima essa aqui é nossa já está até errado mas não tem problema não te colocar aqui o meu propósito pronto e essa aqui também é texto que às vezes o audino às vezes ele não morre e me quando ele congela aí ó não congelou quando ele não congela é de boa agora quando ele congela na noite eu perco o pokémon aí eu tenho que terminar com outro mas ó ele acha que o bom level e o banho também olha o tanto de pequenos ganhar uma o banho que foi para qual o banho de 83 e o ele eu acho que tá no 73 ele está mais ou menos 10 leva abaixo o npc sempre vai seguir o level do meu pokémon mais leve ou mais alto então por exemplo tá todos os mpc tá seguindo o level do meu crocodiles tá leva 84 24 ó vamos aqui para mais uma outra esquecendo de trocar o bichinho ali mano agora vai dar trabalho peraí depende deixa eu ver se você não tá out não vai dar trabalho então não tá eu consegui dar out nele o opa eu comecei bem tá fazendo cagado depois a mais coisa dormir mano nossa senhora mas tá de sacanagem só que eu falei que esse aqui era fácil tá vou com o rubu aqui um pouquinho off também me deu burning mas não vai fazer tanta diferença esse aqui agora ficou tenso né que ficou deu uma olhada ó mas tem problema não dá para a gente matar ele ainda eu acho que você quer parte que a gente arranca bastante aí ó só que a peça a gente arrancou bastante e eu acho que o ele eu acho que bater no sander é eu dei uma bobeirinha ó 2300 xp no no ele ótimo mano tá vamos voltar lá cara que quando eu vou para um level eu já upei na verdade eu fui para 73 com ele e eu tô olhando na barrinha dele já tá mexendo de novo se eu colocar o crocodile aqui na frente é porque eu uso o toque ciclo aqui mesmo só naquele npc lá que eu gosto da tal dá para fazer sentar tal também tá é que eu prefiro com tal que é mais seguro esse que é bem fácil em pessoal é só é arte fake diretão ó ó a trabalho nenhum pronto simples assim ganhei pó que bola tá já bota ali contra os três npc daqui e aí pessoal depois vocês batalha ele vai ficando como o mortal também não é feito é no caso derrotado né então já derrotei derrotei mais três aqui agora falta sanji e falta também out break e aquela cidade que a gente passou antes de vir para cá então a gente vai ter que passar pela que o túnel de novo vem aqui para baixo e aqui desce 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 o opa aqui ó e o ruim é que é longo né uma distância boa para ficar perdoando isso aqui bom então a próxima cidade é essa que a gente tá indo agora mano eu não acertei o nome dela até agora quando chegar lá eu vou ver mas eu não tô conseguindo ler o nome dela mano mas também né fala sério tá ok cheguei aqui na cidade eu não não cheguei não tô na rota 206 para aí para aí pronto achei nossa quando eu vou chegar mais não a tem que descer aqui ainda ok ok ó agora eu cheguei ó cheguei aqui na cidade que é orenburg City tem mais 33 treinadores ali para gente enfrentar é novamente eles não é tão difícil igual falei para vocês o crocodile sola tudo o crocodile solari até aquela primeira cidade que eu fui mas eu quis fazer com ele bichinho lá que é porque era mais seguro ó eu acho que aqui ela vai morrer poder free a gente dá um crush a nossa só porque eu falei que essa é fácil vacilei ali mano mas eu consigo matar com o resto do time tá de boa pronto pronto ganha só que é bola tipo não tem problema os pokémon morrer tá ele vai ganhar XP do mesmo jeito não tem problema inclusive quando eu comecei a fazer isso aqui tinha npc que eu não passava eu sacrificava o masqueirinha dando o sei que eu vou fazer o seguinte pessoal para mim não ficar menos um de ataque eu coloco um pokémon qualquer e eu volto o cocodile aí eu já vou com arte aqui 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 vai de creche e bom que ele aumentando o ataque o pessoal que tem moxa então cada pokémon que eu bato agora eu fiquei mais dois e por último para ser isso aí ó pronto esse aqui eles eles é bem mais fraco do que aqueles que a gente estava enfrentando então eu nem preciso curar para enfrentar eles duas vezes aqui é bem bem tranquilão a gente já vem aqui de earthquake e eita mano vacilei de novo pera aí não é que eu vacilei né porque eu não fiz a troca correta mas tipo ele não é difícil não é de boa eu vou dar aqui um no off nele eu posso deixar morrer ó ó ok a gente vem de toque aqui no drain a gente já finaliza aí para entrar a cobrinha eu não tá com menos uma que o povo ali eu acho que aqui e ele finaliza mais é mais prático para ele aí vai vir um dratini também é de boa nossa eu falei que era de boa e ele tá só levando meu time né ok ganhamos mais uma pokébola já fizemos então os três dessa cidade deixa eu só confirmar aqui e eu sei que rapidão pessoal falta sanji sanji é já fizemos também tá aí agora a gente vai para a primeira cidade que é onde todo mundo nasce esse 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 que eu vou enfrentar aqui agora é o que todo mundo vai começar a fazer vocês vão ver até que eu só que modelos é fraco mas mesmo assim vocês vão ver que ele dá xp da gold mesmo e daí tem da pokébola da revive da tudo ele viu não sei se eu já ganharam mas porque é bola e o repel eu não acho que dá se eu não me engano eu já ganhei acho que vai dar uma sorte e eu sei que eu já ganhei artiscali mas artiscali só dobra no último do npc então eu acho que quanto mais mas a gente chupa né no caso quanto mais forte o npc que a gente batalha melhor deve ser a recompensa como é a primeira cidade talvez a recompensa da primeira cidade seja só qualquer bola mesmo é a hipótese que eu queria lembrar é muito ganha muita pokébola hipótese e é o chato pessoal aqui é só isso aqui ó e ficar atravessando mato mas eu prefiro assim porque eu quero eu quero que eu tô eu tô farmando gold né então eu não quero gastar nem com teleporte mas se você quiser de teleporte cara vão ser três cidades vocês vai visitar então vai gastar mais ou menos uns o cara se não for mesmo tipo talvez aí são sem conta vai gastar mais ou menos uns 300 isso se você não for member né agora se for não mas eu acho que tem cidade que vai ser só 50 então tipo não vai ser bem uns 300 deve gastar uns 200 170 e poucos eu acho que estou chutando bem alto é mas igual eu falei para vocês eu prefiro ó eu mando tá vou ver se você vai destravar agora rapidinho eu eu prefiro farmar desse jeito que eu tô falando para vocês porque nossa eu vou ter que pausar de outra vadinha pera aí pessoal e pronto pessoal voltou 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 eu consegui ele deu uma destravada aqui já aí é o seguinte como eu tô farmando gold então 300 de gold faz diferença na hora de farmar aqui vocês vão vir lá quando eu terminar ó e já chegou aqui opa alguém tá falando comigo aceitar como amigo tá vamos aceitar ok ó já cheguei pessoal então essa essa aqui é a última cidade eu falei para você isso não é muito longe ó apareceu alguma invasão deixa eu ver qual a invasão o site e negócio iron island nossa saira e já tem que pagar né ela tá a fim de lá não tá beleza vou curar aqui nem precisava e pessoal esse aqui vai ser os primeiros treinadores em que vocês vão enfrentar e os mais fracos olha os bichinhos que a gente enfrenta vendo eles é bem fraco aqui mesmo que dois artigo que ela morre eu errei o ataque ali mas não tem problema aí pronto mas a xp vem alta do mesmo jeito dá para vocês ele diminuiu pouca coisa mas mesmo assim ainda é alto aí aqui em cima a gente tem mais dois npc também pessoal lembrando que para vocês poder liberar essas batalhas vocês tem que subir no leve de batalha tá e vamos passar vassoura em geral aqui ó falei para vocês que era fácil aí nem preciso curar o de jeito aqui como ele é bem fraquinho eu já faço os dois uma vez ó charmander bombassauro esquerdão e é isso pessoal então eu fiz aí todo o farm que eu falei se a gente for olhar o ele eu acho que além dele o pão level foi para quase 50 por cento então tipo assim quanto mais invasão dessa invasão não quantos batalha dessa eu fizer mais isso que eu vou ganhar o meu crocodilo já pegou 84 e 50 por cento então acho que rapidinho tô pegando leva 90 aí no meu time aqui pessoal então igual eu falei para vocês o meu farm tá aqui dois mil setecentos noventa e dois eu fiz mais ou menos uns 800 900 de gold ali então se ficar repetindo isso muitas vezes vocês vão conseguir a fazer mais gold mas aí vai de vocês é deixa eu mostrar para vocês que eu já ganhei então nessas batalhas aqui pessoal então eu já andei ganhando pote né dá para você ver que eu tenho 153 andei ganhando também algumas proteínas é revive eu acho que eu já ganhei também também já ganhei full full rápido cadê é que é esse full real eu também já ganhei e eu acho que é só né e é normalmente o que tá dando muito é isso pessoal é pote eu acho que tá dando revive e tá dando aquilo mas o importante mesmo não sei se vocês perceberam tem a mesma aqui eu lembrei também da arte escala tá pessoal eu já ganhei quatro batalhando aquele npc mas no caso esse npc que olha é mais forte esse aqui ó daqui ó aí pessoal para vocês liberar quanto mais batalha você faz mas vocês vão para isso aqui ó se quer experiência então vocês vão começar batalhando com esse aqui ó com nível 1 liberado que esse lugar que eu acabei de lutar depois vai para o nível 23 e assim vai eu tenho liberado aqui o nível 5 mas eu infelizmente não tô conseguindo derrotar eles ainda então eu nem tô indo lá e outro aqui para ela eu tenho que pagar né então tô fazendo a rota que eu posso ir andando normal pessoal é o vídeo vai ficar por aqui é espero que você tenha ajudado você de alguma maneira quando eu fiz me disse me ajudou a formar muito a única coisa muito isso aqui pessoal que vocês tem que tá online a lota vendo tem uma hora e três minutos seu deslogar vai continuar nessa hora e três minutos então você tem que ficar com o jogo aberto para formar para poder liberar agora entendi por que que tem muita gente online no game fazer nada isso tipo esses cara aqui ó é justamente para isso que ele fica online para esperar passar né uma hora e meia mais menos para liberar as lutas e assim formar mais item mais gold e tudo mais mas é isso obrigado por gostar de assistir dá like compartilha se inscreve no canal comenta embaixo que você achou vejo vocês próximo vídeo e tchau